Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Chata tá pegando fogo